Eu estou morrendo... Não esqueça de pagar o chapeleiro... Mas é claro que... Fiona... Sim, mamãe... Sei que cometi muitos erros com você... Nada... Tudo bem... Tudo bem... Eu tenho orgulho do chapeleiro... Me ensinou muitas coisas... Na boca ao Arondo... Meu gargão de jovem... Arondo... Tenho orgulho chamado de filho... Arondo... Tenho orgulho de chamado de filho... Tá enviado... Agora... Nós precisamos... Eu resolvi... Um assento... Uau... 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 Móra... Bota esse saco de um forte grande doce! Chegue mais um tempo! Digue! O rei precisa de um novo rei! Você enfiou o canção dos próximos na sucessão do tronco! Na sucessão do tronco! Tá vendo, pai? É por isso que o povo te adora! Mesmo no leito de morte ainda faz piadinhas! Ah, qual é, pai? Um louco como um homem! Ah, eu não acho que seja uma moita! Olha, tem que ter outra pessoa! Qualquer um bamba! Além de você, existe a terra mais longe do que eu tenho! Eu não sei! E quem é? Seu nome é... Ahn! É! O Nuno! Digo Nuno! O Nuno! O Nuno! O Nuno! O Nuno! O Nuno! O meu... A... 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 Sei que você fará o que será! A... Eu não morro, seu batata! Acabou, meu saco! O que eu vou te dizer é que os negócios! A... A... Eu estou morrendo! A... A... Não esqueça de pagar o jardineiro, Lilian! Vai te clicar aqui! Paga, meu! Fiona! Sim, papai! Sei que cometi muitos erros com você! Tudo bem? Tudo bem! Ajo seu amor por Shrek! Me ensinou muitas coisas! Acabou, Cavarudo! Meu caro sozinho! Carudo, cavou! Eu tenho orgulho de chamá-lo de filho! Arudo! E eu tenho orgulho de chamá-lo de meu... Pai Reis Sapo! Agora... Nós precisamos... Resolver... Um assunto! Hum... 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 A... Morrer lá, meu! Morrer o Haroldo... Chegou! Acabou o filme! Acabou o filme! Acabou o filme! Acabou a pelotão! Bota esse chacão de novo! Bota esse chacão de novo! Chega mais perto! Diga, pai! O reino precisa de um novo rei Você e Fiona são os próximos na sucessão do trono Na sucessão do trono Tá vendo, pai? É por isso que o povo te adora Mesmo no leito de morte ainda faz piadinhas Ah, qual é, pai? Um mucro como um rei? Eu não acho que seja uma boa ideia Olha, tem que ter outra pessoa Qualquer uma Além de você, existe apenas mais um esteiro ou trono Mesmo E quem é? Seu nome é... O nome? Digo nomes Vai logo, Arudo Caraca, Arudo morreu? Saco Seu nome é Arthur? Arthur? Sei que você fará o que é certo Ai, José Arudo morreu, seu batatão Tá bom, meu, que saco Já pode tirar É, tira você Eu estou morrendo Não esqueça de pagar o jaquineiro, Lilian Mas é claro, querido Mas é claro, querido Ah, verdadeira Fiona Sim, papai Sei que cometi muitos erros com você Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas o seu amor por você Me ensinou, meu amor por você Me ensinou muitas coisas Caramba, 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 Caramba Meu caro jovem Caramba, Caramba Tenho orgulho tem orgulho de chamá-lo de meu pai de sapo Agora, nós precisamos resolver um assunto Mas é claro, querido Chega, acabou o filme O rei sapo Acabou, Alme Acabou o filme Estou morto Acabou o filme Acabou, piloto. Toca esse chapéu de novo. Toca esse chapéu de novo. Chegue mais perto. Diga, pai. O reino precisa de um novo rei. Você e Fiona são os próximos na sucessão do trono. Na sucessão do trono. Tá vendo, pai? É por isso que o povo te adora. Mesmo no leito de morte ainda faz piadinhas. Ah, qual é, pai? Um ogro como um rei? Eu não acho que seja uma boa ideia. Olha, tem que ter outra pessoa. Qualquer uma. Além de você, existe apenas mais um herdeiro ao trono. Mesmo? E quem é? Seu nome é... É... O nome. Diga o nome. É... Papai. 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 Vai lá, garoto. Caraca. Haroldo morreu. Saco. Seu nome é Arthur. Arthur. Sei que você fará o que é certo. Ai, José. Ai. Haroldo morreu, seu batatão. Ai. Acabou, meu saco. Já pode tirar. É, desnegocê. Uh. Minha dofa. Ah. Isso é mesmo necessário? Oh, é mais do que necessário, Fiona. Sou o Shrek ou pastel. Nada mesmo. Muito bem, pessoal. Isso não é um ensaio. Agora é... Agora é... O... Minha dofa. Ah. Isso é mesmo necessário? Oh, é mais do que necessário, Fiona. Sou o Shrek ou pastel. Nada mesmo. Muito bem, pessoal. Isso não é um ensaio. Agora é... Bravo. Agora é um ensaio. Então não é um ens rabo. Oi, chapu, é o juiz. Ah, não, e se me acessar e cuidar me... Ah, eu acessar e não sei, merci. Ah, vou naim. Uuuuh. Uuuuh, meio nervoso. Não, isso é mesmo, mas necessário. Ah, é mais do que necessário, Sion. Sou fraco, mas tenho. Não, 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 não. Não, 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 não. Uuuuh, minha gofa. Ah, isso é mesmo, necessário. Ah, é mais do que necessário, Sion. Sou fraco Pastel. Nono mesmo, foi bem pessoal. Isso não é o ensaio. Ah, ela, ela... Eu estou morrendo. Não esqueça de pagar o jaquineiro, Lilian. Vai ser claro, querido. Pagadelo. Fiona. Sim, papai. Sei que cometi muitos erros com você. Tudo bem. Tudo bem. Seu amor por Jaque me ensinou muitas coisas. Caraboca, o Haroldo. Meu caro jovem. Haroldo, caraboca. Eu tenho orgulho de chamá-lo de filho. Haroldo. E eu tenho orgulho de chamá-lo de meu pai e sapo. Agora, nós precisamos resolver um assunto. Eu tenho orgulho de memória. Ben,Cómo. E eu tenho orgulho demir de memória. Eu tive orgulho de memória. Téu miratel. E eu vi Multiple. Acabou o filme! Acabou o piloto! Bota esse chapéu de novo! Bota esse chapéu de novo! Estreta! Chegue mais perto! Diga pai, o reino precisa de um novo rei! Você e Fiona são os próximos na sucessão do trono! Na sucessão do trono! Tá vendo pai? É por isso que o povo te adora! Mesmo no leito de morte ainda faz piadinhas! Hahahaha! Ah, qual é pai? Um mugro como um rei? Eu não acho que seja uma boa ideia! Olha, tem que ter outra pessoa! Qualquer uma! Além de você, existe apenas mais um herdeiro ou trono! Mesmo? E quem é? Seu nome é... 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 O nome! Diga o nome! É... Papai... 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 Morre logo, Arudu! Caraca! Arudu morreu! Arudu morreu! Seu nome é Artur, Artur. Sei que você fará o que é certo. Aloysio, ano quando morreu, seu batatão. Acabou, meu saco. Já pode tirar. Ah, tira os negócio aí. Eu estou morrendo. Harold, não esqueça de pagar o jaquineiro, Lillian. Mas é claro, querido. Pago jaquineiro. Fiona. Sim, papai. Sei que cometi muitos erros com você. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu sou seu amor por sec. Me ensinou muitas coisas. Carabocal, Haroldo. Meu caro jovem. Haroldo, carabocal. Tenho orgulho de chamá-lo de filho, Haroldo. E eu tenho orgulho de chamá-lo de meu pai sapo. Agora nós precisamos resolver um assunto. Morreu, Haroldo. Morreu, Haroldo. Chego, acabou o filme. Morrei sapo. Acabou o filme. Acabou o filme. Está muerto. Acabou o filme. Acabou o filme. Boca esse chapéu de novo. Boca esse chapéu de novo. Chegue mais perto. Diga pai, o reino precisa de um novo lei, você e Fiona são os próximos na sucessão do trono. Na sucessão do trono, tá vendo pai, é por isso que o povo te adora. Mesmo no leito de morte ainda faz piadinhas. Ah, qual é pai, um núcleo com um reino? Eu não acho que seja uma boa ideia, olha tem que ter outra pessoa, qualquer uma. Além de você, existe apenas mais um herdeiro ou trono. Mesmo? Mesmo? E quem é? Seu nome é... O nome? Diga o nome! Papai! 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 Morre logo, Arundo! Caraca! Arundo morreu! Saco! Seu nome é Arthur, Arthur, sei que você fará o que é certo! Arundo! 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 Acabou meu! Saco! Já pode tirar! Tire os negócio aí! E só nós dessa aí! Mil cliffuitos, nem o nós. Ascmora é com uma minha. 因为nã acontece mais uma inspiração aí val thirsting mesmo. Arundo! 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 Achei! Parafí shuvigés, uãnh ! Luta, luta em monos! Homeatradente Hããã? Hããã? Tima hããr? Hããã, tima hããã? Eu devo ficar com você. Agora, vamos passar aqui. É muito andoso, masrée-a do représentado em para quê? Me dá umelo, hein? Você também tem um aqui? Já, mas isso agora? Na hora de ver o tempo, é isso aí? A hora de ver o tempo, é isso aí? É isso aí, eu já sei lá, então eu sou bem... Eu vou ver como tá um aqui. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu não vou ver. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver. E aí E aí eu sou Löin verifica o barco Vá seria. O envy lá machuilhuangoui to ei. Dúdura. Ui, fi... Lá machuilhuangoui to ei. Góra, Dúdura. É só xúfagui. Dúdura ao agúma. Sú... Sú... Sátmonicim. É... A xúfagui uma hústam. Dêêêê... Hã? É... Su... Funga, chú... Exu, jú... Nhú mis lemos, Auf e hientes. É... É... Hã... 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 會 engajar, Hã... Hã... Eu não vou te dar agora, porque eu tô feliz. Eu não vou te dar agora.